Essa é a Tajima Chameleon, que é o meu modelo assinatura da Tajima. Uma guitarra que eu desenvolvi em parceria com o Márcio Zaganin. Um projeto de três anos, que nós ficamos desenvolvendo o projeto, falando das linhas, até escolher a cor, todas as peças e tudo mais. Vou explicar rapidamente para vocês. Essa guitarra usa somente madeiras brasileiras. A gente tem cedro no corpo, braço de marfim radial, que o radial é um tipo de corte de madeira, que o veio da madeira corre na mesma direção de uma ponta até a outra do braço. É um braço muito mais rígido, muito mais resistente, muito menos suscetível à mudança de temperatura. Escala de pau-ferro, que a gente está usando aqui nesse braço. A escala tem 25,5, que é uma medida padrão próxima da Stratocaster. E a gente tem o raio composto, que é de 10 até 12 polegadas durante o braço, que facilita muito a questão dos bends, quando você vai tocar na parte mais baixa da guitarra aqui do braço. Além disso, falando das peças, nós temos tarraxas com trava, que são essas daqui, que são coreanas, que funcionam super bem, junto com um sistema com uma ponte de dois pivôs, então você pode usar a alavanca, se você, de repente, tiver deixar bem lubrificado o nut, você usa a alavanca para tocar acordes durante os solos. A guitarra não desafina, o sistema funciona super bem. E nós temos os captadores Tajima Silver Bucker, que são captadores de Alnico 5, captadores de médio ganho, que isso aqui facilita muito na questão de versatilidade. Apesar de ser uma guitarra de dois humbuckers, ela responde muito bem para sons mais estalados, porque o captador realmente não tem uma saída tão forte, então você consegue controlar todas as dinâmicas na sua mão e ela responder, tanto que eu consigo tocar vários estilos com essa guitarra. Falando um pouco sobre o nome da guitarra, o Camilion vem um pouco a se integrar com a minha história. Eu sou um músico que toca diversos estilos, além de ter a questão de ser um guitarrista de Fusion, de ter minha carreira solo instrumental, eu também acompanho diversos artistas em diversos estilos, e aí a guitarra incorporou esse nome porque veio de um histórico da minha carreira. E aqui tem uma curiosidade que nós escolhemos essa cor, que é esse Purple Sparkle, que é um roxo, só que dependendo da iluminação, ele vai mudar muito. Então se a guitarra às vezes pode ficar azul, se a iluminação for mais vermelha, ela vai ficar mais avermelhada, um roxo para vermelho. Então ela vai mudando muito de acordo com a iluminação que você tiver no lugar e principalmente no palco. É isso aí. Tchau, tchau.